O Coritiba começa a prestar homenagens aos cronistas esportivos paranaenses a partir do jogo de hoje contra o Cruzeiro. Uma vez por mês, um cronista será homenageado. E quem falou com a imprensa sobre o projeto foi o presidente Rogério Bacelar. Foi uma sugestão do nosso conselheiro, Denis Melotti, para fazer uma galeria de fotos dos cronistas esportivos Coxa Branca. Nós estendemos através do nosso departamento de comunicação e resolvemos fazer uma homenagem por mês aos cronistas esportivos que defendem o futebol do Paranaense, que defendem a grandeza do futebol do Paranaense. Primeiro homenageado foi o narrador Lombardi Jr., uma das vozes que narrou a final do Campeonato Brasileiro de 1985. Essa homenagem iniciou pelo Lombardi, que era meu amigo, uma pessoa que o prezava muito. E ele sempre foi o ministro portivo, defensor da grandeza do futebol paranaense e brasileiro. E ele sempre foi o ministro portivo, defensor da grandeza do Futebol do Paranaense. E ele sempre foi o ministro portivo, defensor da grandeza do Futebol do Paranaense.